Palocci foi um dos nomes mais importantes na fase em que o poder do PT em Brasília parecia resistir a qualquer desafio ou a qualquer escândalo. Vamos ao vivo então a Brasília, lá está Geisa Duarte. Geisa, boa noite. A prisão de Palocci não foi exatamente uma surpresa para quem acompanha as investigações, Geisa, mas sacudiu a política aí. Isso mesmo, William. Boa noite a você e a todos. A notícia da prisão de Palocci movimentou Brasília exatamente porque é mais um nome de peso do PT atingido pela Lava Jato. Médico de formação, Palocci se filiou ao partido muito cedo, em 1981, um ano depois da criação do PT. Foi coordenador de campanha dos dois ex-presidentes petistas. No governo Lula, foi ministro da Fazenda, onde conquistou a confiança do mercado financeiro. Palocci foi acusado de envolvimento num escândalo de quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa, que testemunhou visitas de Palocci a uma casa de lobby e encontros em Brasília. Foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal em 2009. No governo Dilma, assumiu a casa civil, mas deixou o cargo seis meses depois, em meio a denúncias de que teria acumulado patrimônio incompatível com a renda. A prisão de Palocci gerou reações favoráveis por parte daqueles que consideram que esse era um caminho natural, até mesmo esperado, já que Antônio Palocci tinha uma relação muito próxima com a cúpula do PT. Mas também houve protestos por parte de políticos de partidos que apoiavam os governos dos ex-presidentes petistas. Vamos ver. É uma investigação que vem de longe. Sabe-se que desde o ano passado, Palocci era alvo da Operação Lava Jato. E revela essa prisão que a Operação Lava Jato está chegando ao núcleo central do esquema de corrupção. Ele era o principal elo de ligação do governo e do PT com o empresariado brasileiro. Ou a Operação Lava Jato acorda e dá um rumo às suas investigações, ou então vai ficar nítido, mais do que já está, a tendenciosidade. Então é lamentável que isso aconteça. Acho que a Operação Lava Jato tem o apoio do Brasil inteiro, de todos os segmentos. O que não pode fazer é ela continuar mirando apenas um lado e agindo da forma como vem agindo muitas vezes, aliás, grande parte das vezes, à margem da lei. Geisa, quem teve grande destaque hoje foi a figura do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Num evento, num ato de campanha eleitoral no domingo, ele disse na rua que haveria nova ação por parte da Lava Jato. Acabou sendo chamado pelo presidente Michel Temer em bom português. Levou uma bronca. Mais ou menos isso, William. A fala do ministro da Justiça ontem, há uma semana, das eleições municipais irritou o presidente Michel Temer porque permitiu a interpretação de que um ministro do governo recebeu informação privilegiada, antecipada, sobre essa fase da Operação Lava Jato que resultou na prisão de Antônio Palocci. Vamos dar uma olhadinha agora no que disse ontem o ministro da Justiça. Pode ficar sossegado. Pode chegar e apoio total a Lava Jato. Tanto que falam, falam e que você vê que sexta teve, quinta teve uma, sexta teve outra, teve outra, essa semana vai ter mais. Quando vocês virem essa semana, vão lembrar de mim. A repercussão foi ruim e aí hoje cedo o presidente Michel Temer conversou por telefone com o ministro Alexandre de Moraes e disse que estava irritado, reclamou, mas ouviu as explicações do ministro que disse que considera que foi mal interpretado. Ele negou que tenha recebido informação antecipada, mas de qualquer forma teve que dar uma entrevista coletiva para tentar esclarecer o episódio. Não foi palpite, foi uma afirmação, e eu reitero aqui, que da mesma forma que durante todas as semanas, desde que eu assumi, houve operações e já continuou tendo operações. O que ocorre é que o jornalista truncou uma conversa de quase 20 minutos que eu tive com os movimentos, ele truncou e criou uma conversa que foi muito maior. A Polícia Federal divulgou uma nota hoje dizendo que assim como em todas as outras operações, foram quase 500 esse ano, não informou antecipadamente o Ministério da Justiça. A oposição não se convenceu e fez, entrou com uma representação contra o ministro da Justiça, na Procuradoria-Geral da República, e quer que ele vá ao Congresso dar explicações. Oficialmente, a assessoria do Palácio do Planalto diz que o assunto foi esclarecido, mas gerou mal-estar sim, porque o governo Temer vem se esforçando para tentar sinalizar que não pretende interferir na Operação Lava Jato. Amanhã, o presidente Michel Temer tem uma reunião ministerial que já estava marcada antes, mas ele deve aproveitar a oportunidade para dizer aos outros ministros o que disse hoje ao ministro Alexandre de Moraes, que é preciso afinar o discurso. Os ministros quando falam, falam em nome do governo, e por isso precisam ter muito cuidado com o que dizem. William. Geisa, muito obrigado. Boa noite para você em Brasília.